Música Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui de cara lavada pra fazer uma resenha pra vocês É a primeira vez que eu venho falar que eu estou fazendo uma resenha Milagre Eu resolvi trazer duas resenhas pro canal Pro canal Eu resolvi trazer duas resenhas aqui pro canal Vão ser separadas Então essa primeira aqui eu vou fazer de corretivo E na outra eu vou mostrar uma máscara de cílios pra vocês Já tô dando spoiler do próximo vídeo E detalhe Três vídeos vão ir ao ar em sequência ainda nessa semana Então se você tá assistindo o primeiro vídeo Que provavelmente é o corretivo O segundo vai sair no dia seguinte E o terceiro no dia seguinte de novo Por quê? Porque eu fiquei três semanas sem gravar vídeo Se eu não me engano Então eu vou repor os vídeos aqui no canal agora Acho que nada mais do que justo, né? E eu tenho bastante ideia na cabeça Então eu prefiro já pensar nisso E já pensar em ideias pra vídeos Depois desse Porque é isso aí, pauleira Hoje, né? Agora pro que realmente importa Eu vou falar sobre um corretivo Esse da Avon Que é da linha Ideal Face É um corretivo líquido Eu comprei ele na revista da Avon Mas eu não lembro exatamente qual é o valor dele Eu acho que é uns 14 reais, 15 reais Depende, né? Da campanha Pelo preço baratinho Eu achei que compensava testar Bom, em relação à embalagem Ele é bem parecido com o da Tracta O aplicador dele é a mesma coisa Ele é um aplicador de estilo gloss E ó Ele vem com um aplicador assim É um aplicador assim De esponjinha Ele não tem nada demais Ele é um aplicador normal Pra mim é normal Mas ele é dos corretivos Agora vem assim, né? E agora vocês vão me ver mais de perto Assim, não se assustem E aí eu vou passar De duas maneiras diferentes Aqui pra vocês Pra vocês verem Se vai dar alguma diferença ou não Eu espero que não Porque eu vou gravar os outros vídeos Com essa maquiagem Então, vamos lá A primeira forma que eu vou aplicar Vai ser desse lado E eu vou espalhar com os dedos Sem base nenhuma Então eu tô com o rosto limpo Eu vou aplicar ele Aqui, pode dar pra perceber Que eu tô com uma olheira aqui, né? Vida de estudante não é fácil Então eu vou aplicar ele E a minha cor é na beige claro, tá? Porque são só quatro opções De cores de corretivo Então eu peguei a beige claro Porque eu achei que era mais Que mais se aproximava do potom na minha pele E pra vocês terem uma referência Eu uso o claro número 3 da Tracta Que ele é o... Como a minha pele é um pouco mais amarelada Esse da Tracta é o que mais, né? É compatível Passando aqui Sem economizar Certinho aqui no triângulo Abaixo dos olhos E eu vou aplicar com esse dedo Que eu nunca lembro o nome E já vou falando da textura dele Que eu não... Sei lá, eu não... Ele é meio seco Mas ao mesmo tempo é oleoso Eu não sei explicar Confesso que é uma coisa que me incomodou Porque... É... Ele continua com aquela... Com aquela meio que oleosidade Que todo corretivo tem Só que... Ele... Ele é meio seco Ele é meio... É ralo, sabe? Dá pra perceber que ele é ralo Eu não sei explicar direito Ele parece que... Sei lá, parece que tá espalhando Um... Um corretivo com um pouco de pó junto Sabe? Não sei se essa é a definição correta E essa cor é muito parecida com a que eu já usei Eu tinha um corretivo da Essential Makeup Que era muito dessa cor, assim E pra... Pra igualar, assim, meu tom de pele Eu costumava usar dois corretivos Eu usava um amarelo, né? Pra tampar as olheiras Que super funcionava É... Mas... É... Corretivo vermelho também funciona Pra tampar a olheira Eu passava o... O que era mais ou menos dessa cor Por cima E super tava certo Como ficou Espalhei aí tudinho Eu acho que ele fica muito branco, assim Sabe? Pra minha pele Eu acho que ele... Ele não tampa a olheira Do jeito que eu gostaria que ele tampasse É... Minha olheira continua aqui Né? Deu uma diminuída no traço de... Nos traços Mas... Foi só isso Eu não tô... Não tem nenhuma outra diferença Eu tô olhando na câmera pra ver Que na câmera é o que mais dá diferença, né? Mas eu acho que é só isso Porque tampar a olheira mesmo Não tô vendo muita diferença, não O que vocês acham? É, tem um pouco de diferença Lógico, né? Eu passei o negócio por cima Mas... Assim Acho que poderia ficar melhor Entenderam? Então Eu vou... É... O bom desse corretivo É que ele dá pra construir Uma segunda camada Por cima da primeira Então enquanto esse seca Eu vou fazer da outra forma Do outro lado Então Pra fazer do outro lado Eu vou aplicar a primeira base Que é o modo que Normalmente as pessoas fazem Pele Eu faço pele desse jeito Primeiro é a base Depois o corretivo Então eu vou pegar a minha base Que já é amarela Do meu tom, né? E eu vou aplicar com Um pincel dual fiber Eu tô gostando de aplicar O corretivo também Com esse pincel Porque Assim, gente Eu gosto de coisas práticas Sabe? De não ter que ficar levando Um monte de pincel na mochila Pra ir pra faculdade Que É... Eu não uso base, né? Eu só uso corretivo Quando eu vou pra faculdade Então Um pincel Que serve pras duas coisas Tanto pra Corretivo Quanto pra pó Super tá valendo E esse daqui Eu uso pra pó Eu uso pro corretivo Eu tô usando ele pra tudo Esse pincel Esse daqui é da Macrylan Eu acho que ele não tem numeração Ah, eu tô com fantasminha de um lado E, gente Um... Um conselho de amiga, tá? Se você for sair Pra qualquer lugar que for Você já está atrasada Eu sei que a melhor forma De se passar corretivo É com os dedos Mas isso não se aplica Quando você tá com pressa Sabe? Se você tiver com pressa Aplica com um pincel mesmo Porque Se você for esquecida da vida Que nem eu E tiver com pressa Com certeza Com certeza Você vai acabar esquecendo De limpar a mão E se você tiver com uma roupa clara Minha filha Ferrou E eu tô gostando bastante De aplicar o corretivo junto Nesse mesmo pincel Porque ele dá uma misturada Com a base Então ele dá uma Uma equivalada Eu acho que é essa a palavra Ele, tipo É... Acaba se igualando Ao tom da base E ao tom da minha pele, né? Consequentemente Ao tom da minha pele Então eu tô gostando muito Por conta disso Então agora eu vou aplicar o corretivo O cheiro dele É bem de cosmético mesmo Não é um cheiro que me agradou, não O da Tracta É um cheiro de cosmético também Só que é um cheiro mais Sei lá Pra mim me agrada mais do que esse Ó Pra iluminar Eu acho que ele não é o corretivo correto Eu acho que... Acho que ele só serve mesmo No máximo pra corrigir Pra correção Porque pra iluminar Eu acho que ele não Fica muito legal, não Pra ter certeza De que ele era o tom da minha pele Eu tirei uma foto com o Flash Usando ele, né? Com pó por cima Tem gente que fala Tem gente que fala da durabilidade Do corretivo sem pó Mas nenhum corretivo é corretivo sem pó Né? A gente sabe disso Até o da Tracta Até o da Mars Tem que usar lá Nunca usei, mas Eu acompanho blogueiras E elas falam Que tem que depositar Uma quantidade de pó por cima Pra segurar O corretivo ao longo do dia E esse daqui eu já usei Com pó, né? Normalmente pra falar aqui pra vocês E a minha opinião É que ele dura, assim Umas 4, 5 horas Mais do que se ele não vai durar na sua pele Ele vai sair Ele vai acabar saindo E você vai ter que retocar Então esse daqui é um corretivo Que eu não aconselho Eu, assim, pra uma festa Eu acho que o da Tracta Ainda tá valendo mais Esse lado aqui com base Eu acho que ele tampou Bem mais do que esse Lógico, eu acho que a base faz Já uma bela De uma parte aí Ah, sei lá Eu acho que ele Ah, ok Corrigi, sabe? Mas não ficou uma correção completa ainda Tá faltando ainda, sabe? Não é a mesma coisa O corretivo da Tracta Eu acho que é isso Que eu tô querendo dizer Eu vou passar agora A segunda camada desse lado Eu acho que fica legal Construir camada Quando você não tá de base Porque se você tiver de base Eu acho que foi muito pesado, né? Com o dedo de novo Ele é bem ralinho Ele é bem fininho, assim, sabe? E eu não tinha reparado Mas na revista da Avon Ele promete uma cobertura alta E a gente já tá vendo aqui Que não é bem isso, né? No máximo vai chegar Numa quase média Dessa vez Na segunda camada Faltando o que eu tava falando, né? Eu tirei foto com ele Com flash E eu vi que ele tava Realmente assim No meu tom de pele mesmo Só que ele Dá uma esbranquiçadinha No lugar Mas não fica aquele negócio De colocar o flash E a sua cara Fica branca, sabe? Dá o... Não dá uma luz de volta, sabe? Tipo, pra câmera Então não atrapalha Não fica aquela coisa Meio estranha, assim, sabe? A segunda camada Já ficou mais ou menos Ficou mais parecida com essa Eu achei Mas nada de iluminar, né? Pelo que eu tô vendo aqui Não ilumina mesmo É, o que vocês acharam? E olha a diferença de cor dos dois Esse é o meu da Tracta E esse é o da Avon Então o tom É muito diferente Lembrando que o meu É o claro 03 Da Tracta E da Avon A minha cor é bege claro Mas Eu achei que ficou bom Pro meu tom de pele Se você jogar uma base Assim Depois espalhar Com o mesmo pincel Eu acho que vai ficar ok Vai ficar bom, entendeu? Então Não é um Um problema muito grande Eu acho que eu falei tudo, né, gente? Eu acho que Vou terminar aqui a maquiagem Agora Ah, Larissa Você acha que compensa? Olha, eu acho assim Se você não tá querendo Gente, esse cabelo de bebê Tá me irritando Eu tô com os cabelinhos de bebê E eles ficam tudo em Assim, sabe? Eu acho assim Se você não tem Um corretivo muito bom E não tá querendo investir Muito dinheiro Porque o da Tracta Eu paguei 40 reais No ano passado Mas ele deve estar Uns 45 agora, né? Por 15 reais Vale a pena você ter Pro dia a dia Porque a cobertura não é alta Então eu acho que Pro dia a dia Vale a pena você ter um desse Na mochila Sabe? Pra ir pra faculdade Pra ir pra escola Pra ir pro trabalho Se você tá precisando De corretivo pro dia a dia O da Avon é o mais indicado Se você tá precisando De corretivo pra festa Pra evento O da Tracta É o mais indicado Ou da Natura É sempre caro As coisas da Natura São sempre caras Mas, assim Eu acho que vale a pena Não Eu acho que, assim Tudo depende Da sua necessidade Tudo depende Daquilo que você gosta Daquilo que você quer Sabe? Eu não acho que vale a pena Eu vim aqui e falar pra vocês Ó, compra esse Ou compra aquele Ó, esse aqui vale a pena comprar Eu acho que depende Muito da necessidade de vocês É isso Pra vocês verem aí O resultado final Da pele Então os dois lados Agora eu acho que Tão bem equivalados Equivalados, tá certo? É, então eu acho que Os dois lados Tão bem igualados Então esse lado Lembrando que esse lado Eu apliquei duas vezes Com o dedo O corretivo Sem nada por baixo Depois eu passei a base E por último o pó Terminei a pele normalmente E desse lado Eu apliquei primeiro a base Depois o corretivo Uma camada de corretivo Com o mesmo pincel da base E depois mais uma camada De corretivo com o dedo Então eu acho que ficou bem Assim, igual Mas lembrando Que não ficou nada De iluminado Assim, ficou uma coisa Ok Pro dia a dia Bem mate O que é uma promessa Dele também, né? Eu acho que Ele promete uma coisa mate Aqui pelo menos Não tá falando nada Mas se eu não me engano Ele promete uma coisa mate Um acabamento mate Então Se eu usasse com o corretivo Colorido Pra cobrir mais as olheiras Eu acho que ficaria bem ok E essa foi a resenha de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau